Olá galera, hoje eu estou aqui em mais um vídeo do canal abrindo figurinhas do DPA, como vocês podem ver. Para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni e eu estou aqui com o meu irmão. Filipe, o meu nome? É. Vamos abrir. Dessa vez a gente pegou menos que da última. Porque eu acho que da última ficou muita figurinha, né? A gente pegou 10 agora, pacotinhos. Antes dos 16 pacotinhos. Já comecei com o repetido. Já comecei, quero ver. Aniversário de Teobaldo, acho que, não, eu não tenho esse, eu acho que, não. É o botão do hologramador, na real, o nome. Olha, deixa aqui os que eu peguei. Qual é? Ai, que legal, tem uma sol aqui, não sei porquê. Boto ali o cadivado de um cubinho. Tá, não Filipe, deixa elas aqui, ó, assim, para as pessoas verem. Aí, ó, assim, ó. Mais uma aqui, né? Tá, qual? Ai, eu tenho a parte de cima do Bento. É, os nossos gatos estão aqui, porque elas têm os cátitos e aí... É que tem uma plantação aqui, sabe como o gato é, né? É, lá em Curitiba, os gatos ficavam em cima, deitados lá de boa. Ah, tá. Vamos continuar. É uma audição do game. Eu não me lembro, ah, lembrei qual é a audição do game. Olha, ó, já é do novo aqui, ó. Lançou ontem, mas ainda não passou esse episódio na TV. É. Eu não sei falar isso. Deixa eu ver o que que é que é. Nada demais. Filipe psicomágico, eu lembro do episódio. Você lembra, Filipe? Ó, de novo. Tá bom, né? Filipe, deixa eles virados assim, ó, tá? Não deixa eles jogados. Eu não sei se é assim, mas o que eu vi é só tá assim. Isso aqui eu acho que é aquela máquina que eles usam pra escutar animais. É. Aí aqui também dá pra escutar frutas. Lembra aquele episódio, ou não, Filipe? Não. Tem um episódio que o Bento vira uma melancia. Daí eles usam pra ouvir. Ele fala, olha aqui, ó. Completamos um. Sendo que a gente já tem, a parte de cima, a gente não tem ali completo. Mais um adesivo. Mais um repetido. Nossa, galera, o Bento é adesivo. Eu esperava menos. Filipe, não deixa eles assim, ó. Deixa eles assim. Uma carta. Eu busco a do tempo roubado. É aquele do velhinho. Uma carta rara no pico. Eu já tenho. Eu coloquei ela ali. Ó, uma daquele bruxo novo. E eu não sei como, eu já sabia que ele tinha perdido a varinha dele. Eu não sei como, eu chutei. E era certo. Um outro adesivo no bento, mas esse é diferente no corpo. É. Então você é o adesivo no corpo que eu tava falando aí. Não vai ser aquele ali. Não sei. É. Os pais da Belê. Bento Raro. Aquele que é a Roberta. É, eles descobrem a mão. Eu não sei. Eu não sei. Eles vão achar um pico da Belê. Em vez de ser assim o meu bento, é o pico. É, eu vi ali. Não, esse aqui foi eu que peguei. Não, esse pico fui eu que peguei. Ah, sério? Não foi esse que você pegou? Não. Tá? Agora eu tô até ficando confuso aqui. Ah. Mais uma dica. Giovanni, agora eu posso ir que ele é só em gorro bento. Primo Ludovico. É aquele ali. É no Teobaldo. É, cara. Deixa eu ver se eu peguei uma cara. Olha, Giovanni. Tá, Teobaldo. Eu peguei ele da Leocardia dele. Não dei se dá no Leocardia. Ah, olha. É, não achei ele daquele episódio. Ele tem uma maleta. O tablet. Ah, tá. Ah, é? Eu peguei o daqui, ó. Do tablet. Ó, vamos abrir o final. As finais. As finais, né? O último. Tem um da Sol. Raro. O Pippo, o que que aconteceu? Eu já tenho esse. Olha aqui. Esse aqui também eu já tenho. Olha esse. Veio bastante repetido. Olha aqui o navalhante. É? Cerejeira. É. O pó? É, o pó mágico. Com o adesivo repetido. É. E acabou. Deu. É. Vamos. Não, ela acabou ainda, na real. O pacote final. O que será fenomenal? Para os gatos brincarem? Primeira carta. Qual é? Nossa, quanta carta. Berenice é uma merave. Não, essa aí é aquela ali. Acho que ela tem que transformar algo em abóbora, né? Aquele da festa chinesa. É, assim. Mas sem o colar. Esse aqui, olha. Esse aqui, olha. Mais um. Aqui eu tenho um. Cadê? Aqui, olha. Tem esse e esse. E cadê o último? Como assim o último? O do game lá do tablet. Seguimos três do mesmo episódio. Olha, esse é esse? É. Olha, três do mesmo episódio. Então, agora vamos botar os adesivos? Não, ainda não vamos todos. Ah, é o que é só? É o da Gosma. É o da Gosma? É, ó. Ah, o Mister Gosment. Lançou o outro. E o da Sol... Como assim é? É o Sol... O Sol para eles tudo com o bem? Ah, não. É tipo desenho. Agora... É, é só desenho. Agora nós vamos guardar elas. Não. Ou botar, né? É, guardar, botar. Dá na quase na mesma, né? Não, eu vou me organizar ela por um número. Vai mais rápido. E você vai mostrar no próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou mostrar como é que ficou. É. E no próximo vídeo. Então, das 50 figurinhas que a gente comprou, só 18 foram repetidas. Na real, não só. 18, porque foi muito. Então, galera, eu encontro vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Vamos lá.